Olá pessoal, no tutorial de hoje eu vou mostrar a vocês como é fácil a gente fazer uma animação utilizando a ferramenta Bluetooth. E essa animação a gente pode fazer efeito de perfurações de malha através desse processo. Para isso eu vou usar a versão 3.6.2, que é o último release que está lá na página oficial do Blender. E vou utilizar o objeto cúbico para o nosso experimento. Eu vou precisar de um novo objeto aqui, tá? Então eu posso utilizar para esse exemplo um objeto no estilo Cylinder. Veja que eu vou abrir as propriedades dele aqui no canto inferior. E vou fazer com que ele rotacione, tendo como base o eixo Y. Então eu vou vir aqui em Rotation Y, colocar 90. Vou diminuir o raio dele para ficar um pouco mais fino. E vou aumentar esse Deft aqui, para ele ficar nessa proporção. Nós vamos fazer esse cilindro fazer a perfuração dessa malha através de uma animação aqui na Timeline, tá? Para isso eu vou pedir a vocês que vocês selecionem o cilindro, ativem o Move, traga o cilindro mais ou menos aqui para essa localização aqui. Que está ótimo. Vamos precisar vir aqui em cima, onde tem o Edit. Clicar em Preferences. Vamos ativar o Adam, denominado BooTool. Vocês vão na lupa, clicam Boo. Ele vai aparecer aqui o BooTool. Se o seu não estiver ativado, vocês ativam essa caixinha que está aqui, tá? Então, se vocês abrirem, podem perceber que para poder acionar a ferramenta de menu dele, eu posso usar o atalho Ctrl Shift B. Pronto, eu vou fechar. Eu vou agora fazer o efeito que eu preciso, para demonstrar a vocês como é prático a gente fazer uma animação de perfuração de uma malha usando o BooTool. Aqui onde está o cursor 3D, eu vou adicionar um segundo cilindro. Cilindro, usando novamente aqui o Ad, Mesh, Cilindro. Vocês vão notar que o cilindro, ele vem nessa condição. Então, eu preciso fazer com que esse cilindro tenha uma rotação idêntica desse cilindro que eu vou utilizar para o recurso. Aqui eu posso, primeiramente, diminuir a profundidade dele, porque eu não vou querer ele tão assim grande como esse cilindro de cá. E vou fazer a rotação dele também em Y. Vou usar aqui 90. Veja que eu deitei. E vou posicioná-lo de tal forma que ele fique bem aqui nessa ponta, que vai ser a ponta de contato do cilindro que nós utilizaremos para fazer a animação na timeline de perfuração. Vocês vão ver que eu tenho aqui o cilindro e tenho o primeiro, que é esse maior aqui. O maior, eu vou renomear ele aqui como perfurador. O cilindro menor, eu vou deixar aqui como cilindro. E o cubo, eu vou deixar como a malha perfurada. Só para a gente ter uma certa ideia aqui do que é que a gente vai fazer. Como eu consigo fazer esse cilindro menor, atravessar essa malha do cubo, que é a malha que vai ser perfurada. Agora, para isso, eu vou utilizar o cilindro maior para fazer esse efeito usando o Bluetooth. Como? Seleciono ele primeiro, venho aqui no cubo com o Shift pressionado, clico no botão esquerdo e seleciono os dois. Agora eu vou usar aquela ferramenta denominada Bluetooth. Uso Shift e Ctrl B. E eu vou usar essa opção chamada aqui, Brush Difference. Observem que aquela malha que eu selecionei primeiro junto com o cubo, tomou um formato aqui, que é o formato da operação booleana. E é com ela que nós vamos fazer o nosso efeito, como se esse cilindro menor estivesse perfurando essa malha. Então eu vou aumentar esse timeline. Seleciono apenas o objeto que é o perfurador, o Bluetooth, e com ele eu vou vir aqui no frame 40. Vou colocar o objeto nessa posição. Vou usar aqui o cursor na área 3D. Clico o atalho I. Eu abro o menu, Insert Keyframe, Menu. E vou usar aqui o Location, porque eu vou fazer um deslocamento do Bluetooth aqui na área. No frame 130, eu vou selecionar o transformador com a tecla X, que é a tecla com a cor vermelha. Pressiono o botão esquerdo, arrasto ele no sentido direção à malha, para fazer o efeito de perfuração pelo Bluetooth. Está aqui. E vou usar aqui a tecla I, Location. O que vocês vão ver aqui, é na verdade, o cilindro que eu denominei com o nome de perfurador, atravessando a malha. Então se eu der um play, a partir do frame 40, ele começa a ter uma animação e perfurar a malha. Mas eu gostaria de ter um objeto, como se esse objeto estivesse perfurando essa malha. Então o que é que eu faço? Se eu seleciono o cilindro menor, com ele selecionado, o Shift pressionado, eu seleciono o objeto perfurador. E vou usar o Ctrl P. Clico Object. Então eu crio o parentesco desse cilindro menor com o maior, dando o play agora, parece que o cilindro menor está atravessando a malha do objeto. E dá o efeito animado que eu pretendo aqui sobre a nossa animação. Posso fazer diferente? Posso. Por exemplo, eu quero deletar esse cilindro que está aqui. X, Delete. Eu quero usar uma esfera. Adiciono na área, Mesh, Eo Sphere. Vou fazer com que essa esfera venha para essa posição. Vou olhar com uma visão lateral. E vou diminuir para que ela fique na mesma proporção, que é a dimensão aqui, do nosso objeto perfurador. Vou trazer a esfera para que ela fique nessa posição, mais ou menos aqui. Com ela selecionada, eu seleciono o objeto perfurador. Uso aqui o atalho Ctrl P para criar o parentesco dela com o objeto que tem o efeito bulha. Vamos olhar para um outro ângulo. Temos a animação como se a esfera tivesse atravessado o objeto aqui. Vocês vão ver os dois vídeos que eu fiz de animação, para que vocês entendam como isso é bem prático, usando aqui um simples Bluetooth para fazer uma animação de um objeto perfurando uma malha. Fica então essa ideia. Bom proveito e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho